No passado dia 22 de dezembro, o município de Montalagre decidiu apostar na cidade do Porto para promover a famosa Feira do Fumeiro, que terá lugar entre 23 e 26 de janeiro no pavilhão Multiusos de Montalagre. Durante um fim de semana, o Sertame Saborearte invadiu o centro histórico da cidade invicta com os melhores produtos típicos do arroz, fumeiro, pão, batatas, artesanato, entre outros. Com o número a rondar os 20 produtores, foi bem cedo que o aroma do fumeiro invadiu as ruas circundantes, chamando assim muitos curiosos a este espaço. Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalagre, faz uma ressalva sobre este evento. Esta iniciativa visa a promoção dos produtos fumados de natureza ou de confeção artesanal e de acordo com as regras que vigoram exatamente para a realização da Feira do Fumeiro de Montalagre. Digamos que procuramos com esta iniciativa trazer até à cidade do Porto, junto dos habitantes desta cidade, a oportunidade de um contacto com o nosso fumeiro, porquanto a maior parte das pessoas que aqui residem não têm obviamente condições para ir, nem se predisponha a ir à Feira do Fumeiro, a Montalagre. Portanto, já que eles não vão lá, nós procuramos vir com o nosso produto, que é uma forma de promover também a terra e é uma forma de dar uma oportunidade aos nossos produtores de fumeiro, dar-lhes a oportunidade deles registarem proventos que naturalmente vão ser necessários para modernizar também a forma, o espaço onde produzem o fumeiro e também para se dedicarem a esta atividade de alma e coração, porque é assim que as coisas têm que ser e só assim é que resultam. Nesta edição, a Associação de Feiras e Mercados da Região Norte não fez parte da Organização do Sabor e Arte. Contudo, o Presidente Fernando Sá foi um dos convidados para este evento e referiu que estará sempre disponível para qualquer parceria com a Câmara Municipal de Montalagre na organização futura deste evento. O nosso interesse é organizar este tipo de eventos de cariz tradicional, portanto, e nós trazermos uma região, que é a região de Montalagre, à cidade do Porto, que tem uma população que desconhece muitas das vezes o tipo de produtos de cariz tradicional que se produz no nosso interior e, portanto, é de todo interesse trazer esses produtos à cidade. Eu acho que isto é uma situação que nós temos que nos empenhar cada vez mais e tentar trazer este tipo de eventos à cidade do Porto e, se calhar, em vez de uma vez por ano, até mais vezes, mas com outra prioricidade, para que o Porto tenha também a possibilidade de provar estes produtos que são deliciosos e que são tradicionais e, portanto, e só nos locais onde eles são produzidos é que se poderão encontrar. Portanto, essa é uma das razões que nós nos empenharemos sempre. Claro está que, para isso, temos necessidade também que haja aqui parcerias entre as autarquias e os produtores também, de forma a que isso possa resultar devidamente para que o resultado seja o ideal. Por entre ruas e ruelas, era impossível não sentir o cheiro característico do melhor fumeiro. Bem, esta maravilha de enchidos e de tradição espetacular, não é? Que cheirou lá fora e nós tivemos que entrar. Sim, viemos ver o... foi logo o cheirinho, viemos ver o que é que havia a dar... espreitar, agora para o Natal. Vejo que já compraram alguma coisa, o que é que compraram? Eu comprei broa, mas confesso que andei a provar tudo o que é enchidos. Comprei alheira e chouriça também. Ela precisa ser melhor que eu. Sim, andei a experimentar, é, para fazer agora cabazes de oferta para o Natal. E o que é que vocês acham deste tipo de iniciativas? Acho excelente, acho excelente porque promove a cultura, promove a gastronomia e como se vê está cheio e as pessoas adoram, não é? Porque a comida é uma coisa que nunca acaba e que não há crise na comida. Não, eu acho fantástico porque promove os produtos locais, portugueses, e acho que cada vez mais as pessoas procuram isso e gostam disso, portanto acho que estes eventos, estas iniciativas são de continuar e de promover, sem dúvida. Eu gosto muito das feiras tradicionais, dos enchidos, das boas carnes que há para Montalegre e portanto quando soube que havia aqui uma feirinha eu vim cá ver. E já comprou alguma coisa? Já comprei, já comprei, já levo aqui, não sei o que é. Há lheiras e moeiras. O que é que o senhor acha deste tipo de iniciativas? Acho muito bem, acho que devia haver mais, mais vezes, porque como é difícil ir a Montalegre, é mais fácil vir a Montalegre aqui ao Porto, que há muita mais gente aqui para comprar e para ver. E conheço também a TV de Barroso através da internet. De vez em quando passo o meu tempo também a ver aquilo que vocês fazem lá. E também aproveita para matar saudades, não é? Para matar saudades. E desejo a todo o povo de Montalegre um bom Natal e um bom ano. Eu gosto de tudo que seja atrás dos montes e é caseiro, gosto. Aprecio melhor o tradicional do que o industrial. Mesmo quando conheço até mercearias que têm, prefiro comprar as alheiras e os chouriços caseiros. Por acaso só vemos aqui à porta que nós não sabíamos. E assim já estamos com a saca cheia. E bem no centro do Porto, um irmão da vizinha Espanha que se mostrou encantado com todos os produtos presentes neste sertama. O mercado é muito bem, interessante. Há muita diversidade de tudo, de produtos, de arquitetura, de vinos, tudo muito diferente, muito bonito, muito interessante. Muita cultura. Pois aqui hemos comprado, de momento, patata. Patata pequena, que não existe em Espanha, em Canarias sim, em Espanha não, dentro da península. E bem diferente, muito apetitosa, aparentemente. E o fumeiro? Fumeiro, agora vamos a mirar. Sim, sim, agora vamos a mirar e seguro que compraremos algo. Que estará seguro que é muito bom. Nem só de fumeiro se faz o borroso. As tradições antigas e os materiais nobres, como o borel, tomam novas formas e adaptam-se aos tempos atuais. Estamos a vender produtos de borel. E como é que está a correr a feira? Está a correr bem. É uma ótima oportunidade de mostrar aquilo que nós fazemos. Também somos uma empresa relativamente recente. Estamos nisto há um ano. Portanto, o mesmo que não se venda muito, é sempre uma ótima forma das pessoas conhecerem e saberem que existem este tipo de produtos, feitos com matéria-prima portuguesa, que é o borel. Já estivemos cá o ano passado, na edição anterior, e voltamos cá com todo o gosto. Sim. Estou a vender salpicão, alheira, chouriça, sangueira. Para mim, como é a primeira vez, está a ser uma iniciativa boa. Só é pena estar pouco informada. Há pouca informação lá fora. As pessoas não entram. Não sabem o que está aqui, o que nós estamos aqui a fazer. Muita gente entram. Só entram por curiosidade. Vêm ver e acabam por comprar. Comecei por trazer também mel. Estou a vender mais mel. Alheiras é o que vendo mais para já. Todos os outros produtos vêm de tudo, mas em menos quantidade. E o balanço que faz, é positivo, portanto? Para já ainda não fica a perder nada. Vamos ver agora até acabar. Produzimos fumeiro, fazemos doces, compotas, também temos mel e batatas. E como é que está a correr a feira? Este ano está um bocadinho pior que o ano passado. Nota-se bastante a crise. Nota-se que as pessoas não têm poder de compra. Mas ainda assim, o que é que acha deste tipo de iniciativas? Sim, é uma iniciativa boa principalmente se recrutar pessoas lá para cima, para a nossa feira, porque essa sim é importante. Mas esta feira, para dar a conhecer sim, mas também é vésperas de Natal, as pessoas já não têm dinheiro e é um bocadinho complicado. Todos os visitantes parabenizaram a Câmara Municipal de Montalegro por este tipo de iniciativas. Apesar da pouca divulgação, muitos curiosos descobriram este cantinho com as melhores iguarias do Barroso. É uma boa iniciativa da Câmara Municipal de Montalegro. Dois meus parabéns. É isso que tenho que dar, tenho que reconhecer. Este ano houve aqui apenas uma pequena confusão, ligeira, porque esta feira estava para se realizar num certo local que era no Cinema Batalha, que era um cinema de grande centralidade, mas não estava em condições logísticas nem estruturais para se promover uma festa desta envergadura. Veio-se para aqui. Ontem foi com muita assistência. As pessoas agora estão preocupadas com as compras de Natal. Tem demorado um bocadinho mais a comparecer, mas espero que ao fim do dia que venha a cá mais gente para o ano. Então vamos ter uma coisa em grande, já já prometido. Já falei aqui também com o Dr. David, da Câmara Municipal de Montalegro. Eu próprio também irei, vá lá, diligenciar junto à Câmara do Porto, também para que seja uma festa muito maior, noutro sítio mais central e que nós possamos ter orgulho da nossa terra, porque isto aqui é que é um pouco da nossa terra. Esta é a melhor promoção que podemos fazer da nossa terra. E um dia que o deixarmos de fazer, então a nossa terra no Porto deixa de acontecer. E para acontecer são com iniciativas destas. Já é a Feira do Fumeiro, o Dia das Bruxas, já são festas, já têm um certo, já estão quase institucionalizadas aqui no Porto. Eu espero que isto continue e que o paráneo seja cada vez maior e que sobretudo pedia aqui uma coisa, que fosse mais publicitado. E sobretudo fazia aqui um apelo à comunidade de Barrosé, aqui da cidade do Porto, que se mobilizasse mais, se gostasse da nossa terra, venha fazer mais por ela. Isto é que precisamos. Não olhar o que a nossa terra faz por nós, mas o que nós podemos fazer para a nossa terra. Este é um princípio de Cânide, que nós devemos também respeitar e devemos prosseguir. Meus senhores, estou muito satisfeito, não largo, venho cá sempre e estou aqui com muito orgulho. Aqui sinto-me, agora sim, sinto-me mais Barrosão no Porto. Com estas iniciativas, apareçam. E o que é que me trouxe cá? O que é que me trouxe cá? Sou de cá, não sou de cá, sou de lá. Sou de lá de Barroso, sou de Monte Alegre. Fui a chefe de corrida há 20 anos. Quanto à visita pela feira e respectivas compras, acrescenta com alguma graça própria das gentes de Barroso. O que é que vou comprar? Tudo o que puderem. Se torcer dinheiro. Não, não, ainda estou a chegar, caramba. Você é que me está a impedir. Nós íamos apanhar ali o comboio e estavam ali os senhores a tocar bomos e nós, bota. É assim, nós gostamos. Tudo que é chouriça, vai tudo. Mas nós achamos que é espetacular aqui para o Porto e nesta época de Natal, espero que esteja a correr bem para toda a gente. Nós adoramos. Comprei presunto, comprei uma sangueira, e umas alheiras. Quanto à vinda à Feira do Fumeiro de Monte Alegre... Não sei. É um bocado difícil porque é um bocado longe, mas... Talvez. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Orlando Alves faz um balanço positivo deste sabor e arte que promoveu durante dois dias, o que de melhor se produz em Barroso. É positivo, controladamente positivo, obviamente. Houve, no conjunto destes dois dias, espaços de desânimo. Neste momento estamos perante uma afluência simpática de público, de povo, de compradores. E as pessoas quando veem muitos compradores, naturalmente, que já reagem e falam de outra maneira. Mas é assim a atividade comercial. Se calhar também não beneficiamos da circunstância do ano passado de estarmos num lado e este ano já tivemos que trazer a cesta para o outro lado. Para o ano ainda não sabemos como é que vai ser. E as coisas quando têm esta realização espacial assim tão flutuante, naturalmente que perdem eficácia e isso traduz-se numa perda de ganhos. Tentamos compensar as coisas à nossa maneira. Este espaço é magnífico. É pena que para o ano já não podemos contar com ele. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Uma coisa porém é certa. Estaremos atentos para dar oportunidade aos produtores de fumeiro de Montalegre de trazerem o seu produto à cidade do Porto ou a qualquer outro ponto do país onde a Associação dos Produtores de Fumeiro entenda que nós possamos acompanhar as suas dinâmicas. É esta a nossa predisposição. Até à data temos sido nós a fazer tudo, mas também já vão sendo horas de haver algumas iniciativas desenvolvidas pelos produtores ou até pela Associação e nós estaremos na retaguarda a dar-lhe o apoio devido. Portanto, esta iniciativa é para continuar? É para continuar, mas neste momento condicionados à possibilidade de no próximo ano arranjarmos um espaço que seja compatível com as exigências de acomodação das pessoas que vêm vender e do produto que vêm expor. Foi assim que durante dois dias o evento Sabor e Arte no Porto deu a conhecer à Invicta os melhores sabores de Barroso. Entre fumeiro e artesanato foram muitos os curiosos que passaram por este espaço que promove assim também a próxima Feira do Fumeiro que acontece em Montalegre entre 23 e 26 de janeiro. Tchau! 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 Tchau!